Bom dia, boa tarde, boa noite família! Oi! Olha que lindo, já estou até de unicórnio agora, família! Família, a gente vai começar a nossa tour aqui pelo Jardim Velho pra vocês verem como está maravilhosa a cidade a gente fez uma tour aí, eu vou fazer o vídeo aí pra vocês da cidade toda está maravilhosa a cidade, cheia de luzes pra todos os lados agora vamos, mãe? Bora e vem pessoal com a gente, vamos! Você que vai mostrar pra eles, vamos lá? Olha gente, a entrada cheia de estrelas lá pra cima parece que a árvore está meio vermelha, meio dourada Você viu o que é interessante? Vamos ali perto mostrar pro pessoal? As crianças já estão lá no meio brincando, mãe Bom que é seguro, né? É artesanato da cidade, ó Ah mãe, é artesanato! Olha, crochê, tipo mandala Olha, família, o pessoal fez crochê, são tapetes de crochê Que foram enfeitando as árvores, olha que lindas que estão Ah, tem um reclado ali Aqui? É, só uma mensagem Então é natal, o ano termina e nasce outra vez Olha lá, secretaria municipal, assistência social Gente, está muito show, o que você está achando? Maravilhoso Tina, o que você está achando? Está bonito? Olha que lindas as árvores, toda colorida com tapete Olha aqui pra você ver É tapete, fia De linha De crochê Muito lindo, né? Tem uma redinha ali, ó Cadê a redinha? Ah, tem uma rede aqui, ó Olha que lindo, o pessoal caprichou Não colocaram nada nas pedras, né mãe? Não colocaram nada nas pedras, né? Nas pedras não Então bora andar, né? Bora Ó, aqui tem os patrocinadores, né? Acho que alguns é o Cicred, a drogaria americana, que é a farmácia Provavelmente são muitos aí que ajudaram, né mãe? A prefeitura Associação comercial, né? Aham, eles sempre estão ajudando, né? É, progredindo, né? A cidade, né? Né? Olha aqui, que linda Nossa, mãe, é a primeira vez que eles colocam desse jeito O ano passado não tava assim Tá muito lindo E você não tinha percebido? Eles capricharam Ah, mãe, eu não enxergo de longe Eu como uma boa crocheteira já enxerguei o bichinho de longe Eu não enxergo de longe, mãe Então, só de pertinho mesmo pra eu ver Agora, ó Tcharararam Olha que lindo tudo isso, família Parece que foi feito tudo hoje, mãe Tá tudo verdinho ainda Ih, olha Olha, menino Jesus Que coisa linda Ai, olha Tipo um cachecol Olha que lindo O menino Jesus tá apagado Só os outros que estão Só os outros que estão acesos Acho que no dia 25 eles acendem Isso Olha os enfeites da árvore Olha essa árvore, família Aqui na frente Que linda Mãe, eu mostrei a escola da Pérola hoje Cada árvore lá tem uns enfeitinhos de uma sala Aqui pra tirar foto Senta aí Aí o pessoal tira print e manda aí depois, olha Bem comportada Depois o pessoal tira print e manda pra nós Mas nós vamos voltar aqui ainda pra fazer foto Bora Bora Família Olha, hoje tá cheio de parquinho ali, ó Pula, pula O pessoal vendendo balões Tudo com brilho As árvores todas brilhosas, olha Eu acho que crochê é só nessas do início, mãe Pra ficar bem colorido E vai dar mais novidade mais pra frente, viu Ah, tá muito diferente dos outros anos, viu mãe Olha, essa aqui dá pra mostrar de longe Mas eu quero mostrar aquela lá, ó Pera aí Olha isso aqui, família Que show de bola Olha aquela ali Eu vou ter que chegar por baixo, mãe Pra mostrar Parece que é de redinha, né É Olha como que essas luzes pisca Que coisa mais linda Maravilhosa Olha, tem parquinho aqui Olha Que coisa linda A árvore já é tipo um pinheiro caído, né É Ainda coloca esses pisca-pisca Maravilhoso Ai, olha que linda Esses projetos acho que foi fechada nessa escola, né Provavelmente, mãe São enfeitinhos que a própria escola fez, olha É É de papelão, ó Sinos Aquela lá que eu quero mostrar Essa tá linda Qual? Vamos lá ver Olha essa Família Olha que linda essa daqui Os presentes começam de baixo E vai subindo Tá protegido com plástico Parece que ali em cima é o saco do Papai Noel Pendurado E você viu que interessante As bolas de fuxico As bolas de fuxico? É, ó Olha Peraí, família Porque olha Eu tenho que Ah, mãe Olha que chique Gratidão Solidariedade Esperança Esperança Fé Perdão Saúde Perdão Saúde Prosperidade Amor União E tem uma aqui Essa daí acho que não tá escrito não Paz Muito lindo Ó Aqui quem fez foi lá do Criarte Família Olha Que coisa linda E eu acho que é uma bola de isopor É isopor Muito lindo, mãe E aquela ali Se você conseguir aproximar Parece coxa de retalhos Sim, são pedacinhos de retalho É, parece aquelas coxas de retalho Todos grudadinhos Remendados Olha Tá muito lindo, mãe Muito diferente dos outros anos Totalmente Eu não imaginava chegar aqui Encontrar assim Agora Eu acho que pra mim Era só a caquinha do Capai Noel Olha Agora Olha esse coreto, mãe Esse coreto Ele já é maravilhoso por si só, né Então Olha que lindo E pra quem queria saber Onde as crianças estão Mãe Vamos ver se viu Aqui Pra que Não Daqui a pouco Daqui a pouco Nós vai Olha ali, família Que lindo Olha essa árvore aqui Que tá com babados Coisa mais linda, família Ela tá de vestido Igual você Colocar um vestido na árvore Igual você Estrelinhas Latinhas Luzinhas Luzinhas Igual o seu tênis Tá linda Não tá? Uma árvore de? De vestido Nossa, mãe É muito grande aqui As outras Parece que é só o pisca-pisca Olha, família As outras É mais as luzinhas Mas como é muito grande Olha Eu adoro ver esse espinheiro Enfeitado desse jeito Tá muito lindo Muito, muito lindo mesmo Olha lá pro final Muito lindo Mãe Vamos voltar? Dó Que eu vou mostrar ali dentro do coreto Aí, ó, mãe Detalhes que a gente já falou No outro vídeo Que a gente já fez Que a gente veio aqui E fez uma tour, né? É Gente Essa árvore aqui É da família Jequitibarrosa Olha É da família Lécite Danciai Eu não sei falar isso O gênero dela é cariniana Olha Ela é antiga, família Ela tá aqui desde 1898 Tem 26 anos já, mãe? E ela durma 3.000 e quê? Não 26 anos não 1.800 e nove Cento e poucos Ela tem Cento e vinte e poucos anos Eu acho Porque eu tenho 27 Vou fazer 27 agora, né? No caso É Você é de 97 Eu sou de 97 É 100 anos depois Cento e vinte e sete anos Isso Quase 130 anos Essa árvore tem, família Olha Muito linda E ela tá muito linda Enfeitada Mãe, acho que eles não deram conta De subir mais não Não, não deu mais não Ela é muito grande Vamos pra lá? Bora Olha, família Como que tá Agora a gente vai subir ali no Coreto Pra mostrar pra vocês Uns 180 graus Aqui do meio Do jardim Ó, o caminhão tá saindo aí Pela segunda vez A gente foi na primeira E agora ele tá saindo de novo Olha, tem um mini Papai Noel aqui De jogador de bola Então, o Papai Noel joga a bola Joga a bexiga, né? Que eles tão jogando bexiga Olha E aí? Muitas recordações desse Coreto, viu? Muitas? Esse Coreto é muito bom Muito, né? Quando a banda tocava aqui E aí, Igreja Matriz Como é que será que deve estar? A Igreja vai ficar por um próximo, né? Tá ficando tarde E depois a gente não consegue táxi Pra ir embora Pra gente ir embora É Vamos lá na casinha agora? Bora pra casinha Dá um tchau pro pessoal aí Tchau, pessoal Fiquem com Deus A Maricota Vamos comer a Maricota Mãe, todos os vídeos Ele tá falando dessa Maricota A mãe tá com saudade da Maricota Todos os vídeos Ele tá falando dessa Maricota Então vamos Beijo, pessoal Família Fiquem com Deus E até o próximo vídeo A magia do Natal é linda, né? É linda demais Muito linda Fiquem com Deus, família Tchau Tchau